Sabe que até o dia 20 de abril, acontece a 56ª Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, a CNBB. E hoje o repórter José Antônio Zanandré entrevista Dom José Gilson, lá de Erechim, no Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista, vai lá. Olá, Dalsy, diz eu converso agora com o Bispo de Erechim, no Rio Grande do Sul, Dom José Gislon. Dom José, o tema principal desse ano da Assembleia Geral, a formação de presbíteros, diretrizes para essa formação. Lá no Rio Grande do Sul, com certeza, um estado que deu muitos bispos e padres para o Brasil. Qual é a situação atual? Há uma dificuldade nessa formação? As vocações têm diminuído ou vocês veem um crescimento? Como é que está essa situação? Olha, o Rio Grande do Sul, ele revela também um contexto de muitas das realidades do nosso Brasil, onde nós tivemos uma grande diminuição do número de vocacionados. Por isso, o Rio Grande do Sul está somando junto com os outros regionais do sul do Brasil, Paraná e Santa Catarina, justamente nessa ação evangelizadora, cada comunidade uma nova vocação. Eu vejo assim com bons olhos, porque é uma realidade voltada a um despertar vocacional, que não envolve só a igreja, quanto o clero, vida consagrada, mas todo o povo de Deus, as nossas comunidades. Começando justamente pela oração. Pedi ao senhor da Messe, o senhor da Messe, que envie, digamos, pastores, que envie vocacionados para servir o povo de Deus. Sei que o Rio Grande do Sul tem um passado rico de vocações que serviram à igreja do Rio Grande do Sul e também serviram à igreja em várias realidades do Brasil e também do mundo. Mas nesse momento, nós precisamos, sim, de um novo despertar vocacional na igreja do Rio Grande do Sul. Vemos que tem uma motivação muito grande por parte dos bispos, dos padres, dos consagrados e consagradas e também do povo de Deus, que sempre vigilante, não deixa de rezar, participar na formação de novos presbíteros, também no despertar para a formação da vida consagrada. Quantos seminários na Diocese de Erechim hoje? Apenas um ou temos mais lá? Hoje na Diocese de Erechim, nós temos o Seminário São José, que está justamente na cidade de Passo Fundo, onde temos o curso de Filosofia e Teologia, que acolhe os nossos seminaristas maiores e temos o Seminário do Propedêutico Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Erechim. Nós deixamos de trabalhar esse ano com o Seminário Menor, porque estamos trabalhando justamente o acolher jovens depois que terminam o segundo grau para o curso de Propedêutico. Visto que os jovens hoje amadurecem mais tarde, que deixar os jovens no tempo da adolescência a um convívio maior nas suas famílias, recebendo também esse apoio familiar e ajudando com a família também a fazer um discernimento vocacional. Creio que é uma caminhada que praticamente toda a igreja está fazendo já no nosso Brasil. Muito obrigado, Dom José. Dom José Gislon, que é bispo de Erechim, no Rio Grande do Sul. Volto com você, Dalsides. Ó, eu ia ouvindo as palavras de Dom José e ao mesmo tempo veio ao meu coração assim, reza, pedindo mais vocações, reza pelos nossos sacerdotes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que Nossa Senhora cuide dos padres, que Nossa Senhora cuide das vocações, ao sacerdócio. Que Nossa Senhora cuide do seu padre, do seu pároco, você que está rezando agora comigo. Daqui a pouquinho você vai falar o nome desse pároco, desse padre, que você que é bem, que você reza por ele, para a gente colocar na nossa novena. Eu mostrei aqui no início do programa a imagem desta santa. Tem a imagem de novo? Qual que é a imagem? Vamos ver? Olha aí, ó. Você sabe quem é ela? Vai, acompanha. Vai. Santa Bernadette nasceu na França. Era a filha mais velha da família e viveu em extrema pobreza com seus pais e irmãos. Todos eles moravam de graça numa cela da cadeia da cidade, que foi abandonada por ser um lugar insalubre. Nossa Senhora apareceu pela primeira vez a jovem Bernadette em 11 de fevereiro de 1858, quando ela apanhava lenha para esquentar a cela onde morava. Bernadette dizia que Nossa Senhora a escolheu porque era a pessoa mais ignorante de Lourdes. De fato, ela era analfabeta, além de viver na miséria extrema. Foram no total 18 aparições e em uma delas, Nossa Senhora mandou que Bernadette cavasse o chão de uma gruta próxima. Onde ela cavou, brotou uma fonte de água pura, que jorra cerca de 5 mil litros por dia até hoje. Desse dia em diante, milhares de curas extraordinárias já aconteceram a enfermos que se banharam nas águas abençoadas da gruta de Lourdes. Em quase todas as aparições, Nossa Senhora pediu para que Bernadette rezasse pelos pecadores e pediu aos fiéis que fizessem penitência por eles. Bernadette falece em 19 de abril de 1897. 30 anos depois de sua morte, seu corpo foi exumado e para espanto de todos, ele estava intacto, incorrupto, do mesmo modo como tinha sido enterrado. Hoje, mais de um século após sua morte, seu corpo continua intacto e está exposto em uma redoma de vidro na igreja do convento em que viveu. Peçamos a Santa Bernadette que interceda por nós para que aprendamos a rezar pelas pessoas que mais sofrem e que possamos também nós oferecer nossas lutas diárias e sofrimentos a Deus. Santa Bernadette, rogai por nós. A Santa Bernadette, rogai por nós Eu quero que você prepare o seu terço, sua vela acesa porque em dois minutos nós vamos começar a nossa novena Maria Passa na Frente e hoje pedindo mesmo a intercessão de Santa Bernadette. Já, já, vai! E você sabe que o álcool tem gerado tantas vítimas, né? Aqueles que são, assim, as vítimas diretas do álcool. Essa família, quando tem alguém que bebe nessa família, vamos pedir nessa novena pela libertação desse coração que está tão amarrado ao vício do álcool. Vamos pedir que Nossa Senhora passe à frente. Você sabe que o álcool já destruiu muitas famílias, muitas. Eu queria que ele não tivesse esse poder sobre a sua família. Maria, passa à frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver, mãe. Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder pra isso. Nesse momento eu peço, se alguém na sua família, você percebe que está exagerando no álcool, você diz, eu não quero mais que seja assim. Diz o nome desse alguém, mesmo que fale assim, bem baixinho. Só Nossa Senhora vai te ouvir nesse momento. Fala bem baixinho o nome desse alguém. Que ele também está sendo vítima, né? Ela também está sendo vítima. Dela mesma, desse álcool que um dia entrou, quem sabe por uma brincadeira, quem sabe por uma tendência genética, quem sabe pela influência dos amigos, das amigas, quem sabe por um momento difícil na vida. E ela não está conseguindo sair. E ele não está conseguindo sair. Vai acalmando, mãe. Vai serenando, amansando os corações. Vai acabando com todo o ódio, todo o rancor, toda a mágoa, toda a maldição. Vai tirando cada filho do caminho da perdição. Maria, passa à frente. Vai guiando, mãe. Vai protegendo. Vai abrindo o coração daquele que nesse momento clama, pede. Passa na frente, mãe. Vai conduzindo, levando, ajudando, curando os filhos que precisam de ti. Ninguém vai ficar decepcionado. Ninguém. Porque jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a Nossa Senhora e a paz não tenha vindo a esse coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Só aqueles que já tiveram ou tem alguém com o vício da bebida, do álcool na própria família, é que sabem o quanto se rouba a paz e alegria dessa família esse vício. Pede mais uma vez. Nossa Senhora, mãe de todas as graças, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós e em prova da minha devoção. Você está vendo essa imagem linda de Nossa Senhora de Fátima? Você quer saber como ganhar de presente essa imagem? Daqui a pouquinho eu vou contar pra você. Antes, um recado. Vai lá. Minha gente, dá uma olhadinha nessa imagem linda. Não é uma imagem pequenininha não, hein? Olha que coisa mais linda, ó. Ó, é essa imagem que eu quero que seja de presente no final desse mês de abril pra quem pega o telefone e liga agora e diz assim, eu quero dar o Cid, essa imagem. E essa imagem, agora um detalhe nessa coroa toda folhada a ouro. Olha que coisa mais linda. Pega o telefone e liga, minha gente. Se tornando o benfeitor da Rede Vida. Quanto nós estamos agora? Mais de 700 pessoas, eu acho que ligaram. É isso? Ó, mais de 700 pessoas. 702 pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por você continuar com a gente. Você sabe que aqui pela Rede Vida, ó, 11h15 da manhã, eu tô aqui. 4h15 da tarde, eu tô aqui. Meia-noite, eu tô aqui. E eu quero ser companhia pra você. Pode contar comigo. Ao longo das 24 horas, pode contar comigo. Manhã, tarde, madrugada, eu vou ser sempre a sua companhia. E olha, quem ligou nesse número aí, tá ligando, ó? Ó que imagem linda, ó. 0 operadora 11, 4200, 8080. Fica na paz. Deus te abençoe. Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo mar Como o prédio